Abra sua Bíblia sem perca de tempo no livro do Êxodo ou no original hebraico Shemot que remonta a lista daqueles que saíram da escravidão do Egito. Senhor, veremos o versículo tema do congresso, da festa, festa dos tabernáculos, uma festa profética e quando Deus me deu a mensagem eu entendi o porquê, porque há uma tipologia muito profunda nessa festa e também no tabernáculo que nós falaremos a seguir nesta noite. Os que encontraram vão glorificando e exaltando o Senhor, capítulo de número 39, versículo de número 30. A minha tradução é um pouco diferente, mas nada que venha a confundir os irmãos presentes. Estou feliz em rever essa banda abençoada. Foram lá na igreja, no ministério, tocaram fogo lá no inferno. O negócio foi gostoso e eu creio que eles estão aqui, não são, e vão adorar conosco nesta noite. Êxodo, capítulo 39, versículo de número 30. Os que encontraram glorifiquem ao Senhor em alto e bom som. Leremos, diz assim, fizeram também a lâmina da diadema, santa, de ouro puro, e escreveram nela como gravura de selo, santidade ao Senhor, ou melhor dizendo, consagrado ao Senhor. Eu peço que você deixe a sua Bíblia no seu banco por alguns instantes e nesse instante principal nós daremos as nossas mãos, porque eu acredito em umidade. Eu acredito que a unção é transferível. Eu já posso sentir aqui neste altar a presença de Deus, querendo falar conosco, mas eu quero que esta unção passe, cadeira por cadeira, pessoa por pessoa, porque hoje é dia que Deus vai renovar a sua vida. Amém? Aqueles que creem no mesmo Deus que eu sirvo de mãos dadas, vamos orar neste momento. Senhor Deus eterno e santo Pai, mais uma vez, meu Deus, eu me coloco, Senhor. Não, meu Deus, debaixo da minha força humana, nem do meu intelecto, Senhor. Nem das faculdades ou livros que eu tenho estudado. Eu me coloco agora, Senhor, unicamente na dependência do teu santo e glorioso Espírito, ó Deus. E eu quero te pedir, meu Pai, que se Deus está aqui neste lugar, e se o Deus que eu sirvo, ao qual eu entreguei a minha vida, está comigo hoje, eu quero que cada vida que está aqui neste lugar, venha sentir o que eu estou sentindo. Meu Deus, eu te peço, passa, passa com a tua unção em cada banco, eixe o teu povo da tua unção e da tua glória. E aquele que está sentindo, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glórias a Deus, pode se assentar ao seu lugar, pois iremos ao que interessa. Enquanto você vai se assentando, eu quero falar um pouco sobre este livro. O livro do Êxodo é um livro maravilhoso, fantástico. Por quê? Porque primeiro ele mostra a história de um Deus que pega um povo pequeno, que tinha uma promessa, mas ainda eram escravos no Egito. E tira aquele povo com mão forte, a maioria que é sabedora. Dez grandes sinais e grandes pragas foram lançadas sobre a nação egípcia, por oprimirem aquele povo que tinha uma promessa. E o que eu acho lindo é que Deus guia este povo pelo deserto, dizendo a eles que os levaria a uma terra que manaria leite e mel. Mas antes de chegarem na terra, eles teriam que ser aprovados no deserto. Deserto não é um lugar só de escassez, de solidão, de dificuldade. Deserto é lugar de se aprender a chegar na terra prometida. Ninguém chega na terra se não tiver experiências no deserto. E eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui, que um dia eram escravos do mundo. O faraó deste mundo em que vivemos te oprimiu. Você não valia nada. Você tinha uma vida sem perspectiva, sem sonhos, sem acreditar que um dia Deus poderia olhar para você e fazer algo grande. E eu quero dizer para você, Deus te tirou do Egito. Você está no deserto. É difícil, mas dá glória porque é no deserto que Deus manifesta as coisas mais maravilhosas em nossas vidas. O que aquele povo viu no deserto, eles não veriam de forma nenhuma na terra prometida. Eles viram a mão de Deus, trazendo o maná do céu. Dando a eles roupas que não se envelheciam e não se rasgavam. E a história diz que até as sandálias das crianças cresciam de acordo com os pés delas. Coisa que só Deus pode fazer. E se tem alguém aqui no deserto da vida, já vai uma profecia para alegrar o seu coração. Eu quero dizer que neste lugar Deus não te esquece. Você pode estar no deserto, mas você verá a provisão e os milagres que Deus vai fazer na sua vida. E você já pode glorificar a Deus por isso, irmão. Aleluia! Ele vai tirar água da rocha para você, da pederneira. Porque esse Deus faz o impossível. E é neste livro do Êxodo que nós lemos um capítulo que muitos que já leram, até mesmo acham que não tem importância de ler sobre as vestes sacerdotais. Quando eu leio o capítulo 39 do Êxodo, eu vejo uma série de indumentárias, de vestes sagradas, ordenadas por Deus, para que o sacerdote pudesse ministrar a Ele. E quando eu vejo Deus falando sobre a veste de linho, o éfode, aquele cinturão, aquele peitoral do juízo, que era um dimensionador que tirava o sacerdote da terra e colocava a Ele no mundo espiritual para falar com Deus. Quando eu vejo um bracelete e uma mitra de ouro puro, amarrado na testa do sacerdote com uma fita azul, dizendo, Santidade ao Senhor! Eu entendo que esse Deus é zeloso. Eu entendo que esse Deus não quer qualquer adoração. Ele não quer qualquer vida. Ele quer pessoas que estejam vestidas e conforme a vontade que Ele ordenou. Porque se Deus insiste com você, é porque Ele quer fazer uma coisa muito grande, a qual você nunca viu e nem ouviu. E eu estou pregando para a gente assim, que Deus tem promessa de coisas que você nunca viu e jamais ouviu e nem imaginou. Por isso você está neste lugar. Agora eu te peço, por gentileza, olha para o seu irmão aí do seu lado e diga para ele, assim, você está num lugar precioso. Diga assim, é hora de reverência. Diga assim, você está. Você pode falar mais alto, você está. Num tabernáculo. Fala de novo, você está. Num tabernáculo. Agora, olha para cá. Nós sabemos que não só o tema dessa festa, mas a festa dos tabernáculos, de fato, existiu e ainda existe entre o povo de Israel, os judeus. E nós sabemos que ela se iniciou no deserto. Porque quando Deus prometeu tirar o povo do Egito, através das mãos de Moisés, Deus deu uma notícia que é para quem é doido. Porque como é que Deus pega um povo que está lá numa nação estruturada e diz assim, fala para o meu povo que eles vão para o deserto celebrar uma festa. Quando Moisés dá essa notícia a faraó, que creio eu ser Ramissé II, eu imagino o faraó olhando assim, esse homem é doido, eu acho que ele matou um homem, ficou fugitivo, perturbado, o sol do deserto queimou a cabeça dele. E ele está vindo com essa história de liberar um povo que precisa trabalhar para o meu reino, para fazer festa no deserto. Como se faz festa no lugar onde não tem nada? Eu sinto Deus aqui e eu vou dizer, Deus só chama gente doida, irmão. Gente que não tem juízo. Pode ver esse irmão do seu lado aí, dentro da casa dele, ele é considerado como doido, como um beato, não sai da igreja, que crê em coisas que não tem como acontecer na vida dele. Ele fica sonhando em ser um grande pregador, um músico, um empresário. Aí o irmão dele, o tio dele, olha para ele e diz, mas você não tem nada. Olha a nossa família, a gente é pobre. O que chegou mais longe aqui da nossa casa foi um pedreiro. Ele não conhece o Deus, que pega você, te leva para o deserto, e faz você ser príncipe. Só os que acreditam, não dá um grito não, berra ou glória a Deus, a ele. Cadê a Márcia? E a festa dos tabernáculos era uma das três grandes principais festas que Deus ordenou ter no deserto. Nós sabemos que a primeira é a Páscoa, a segunda, Pentecoste, e terceira, Sukó, Suká, festa dos tabernáculos. Agora preste atenção aqui numa coisa. O que eu acho interessante, é que essa festa, ela tinha um propósito, diga assim, um propósito. E é o propósito que eu quero pregar aqui nesta noite. Essa festa tinha um propósito de que quando o povo entrasse na terra prometida, eles viessem a lembrar que eles moraram em tendas, ou tabernáculos. A intenção de Deus, porque Deus é um ser que trabalha com a memória do homem, porque ele sabe que o homem esquece fácil. Você chega aí muitas vezes oprimido, cansado, ninguém te dava um real. Aí você entra dentro de uma casa como essa, vem um pastor, uma pastora, te limpa, cuida de você, te abençoa. Aí quando você recebe a sua bênção, você vira as costas, e esquece do que fizeram por você. Deus sabia que o povo de Israel era um povo ingrato. Por isso ele disse, então eu quero que a festa dos tabernáculos tenha o propósito de lembrar que eles um dia moraram em tendas. quando eles estiverem nas suas casas fixas, bonitas, com tijolos de barro, eles venham lembrar que um dia eles estavam no lugar, e tinham que sair correndo para o outro, e do outro para o outro, eles não tinham morada fixa. E toda vez que o povo empinava o nariz e esquecia de Deus, os profetas se levantavam e diziam, lembrai-vos das coisas passadas, considerai as antigas, porque nós já moramos em tenda, a tenda é o tipo do crente, irmão, nós temos que ter a simplicidade de uma tenda, e também temos que saber que nós não estamos presos a esta terra, a tenda ela era móvel, ela não era fixa, dizendo o seguinte para nós, ei, você não é desta terra, não alicerça as suas raízes aqui, você tem que ser um tipo de pessoa que no mínimo, ande com os pés na terra, mas a sua cabeça esteja lá no céu. Diga para o seu irmão, você não é daqui, diga se não se prenda, porque nós vivemos tempos em que as pessoas estão trocando Jesus, pelas coisas desta terra, as pessoas não recebem um carro que tanto esperou, já começa a colocar Deus e o pastor na parede, dizendo, vai, Deus vai me dar ou não vai? Porque se ele demorar mais, eu vou desviar. Tem gente que troca Jesus por casamento, deixa eu te falar, você não é daqui, em breve, aquele que prometeu virá, maranata ao Senhor Deus, porque ele disse, eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Levanta a mão e fecha assim, diz, eu guardarei o que tenho, eu guardarei o que tenho, e sabe o que você tem? A santidade de Deus. Santificar significa separar-se, você é separado, você não é igual o mundo, ei, o seu referencial, não é artista de televisão, não é ator de novela, o seu referencial é o Cristo do Calvário, aquele, que habita no terceiro céus, num trono imaccessível de glória, tem gente que ainda olha para ele, e o que eu acho lindo, é que, Jesus, nos dá um exemplo maravilhoso, a respeito, do tabernáculo, porque a gente tem de verdade, tem gente que o aku não sabe eu não sei o tempo nem que peleginho, não sei o que político, eu tenho que seria messi na aula,